a bica d'água bem bom 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 e as tilápia infelizmente não vai dar para ver lá temos os patins também a mostra para ver as tropas de cima a não vai dar para ver e a lá dá para ver os peixes lá e como passar para a ponta eu acho que vai lá para dar voto por lá e aí o noite tudo bem feito né só e a não vai e aí Ah, não, pior que não vai. Não vai por mim. Vai? Ele dá a volta por lá? Está fechada ou tem trilha? Tem trilha ali. E aí, ele dá a volta por lá? Não, não vai por isso de tudo.